E aí galera, tudo na paz com vocês? O Geek Shooter está de volta na pista com a continuação de Need for Speed Underground 2. Veja galera que eu continuo com os 37% do jogo completado. E galera, na gameplay anterior eu tinha encerrado justamente nesse mesmo evento, que agora vou iniciá-lo. Vamos que vamos! Isso, dispara na frente. Vocês dois não querem disparar na frente também não? Um já beijou lá, já bateu. Vai carro, fica quieto. Vai te sambar de um lado para o outro. Por esse lado aqui, na contramão, as covas são mais curtas. E aí Eclipse? Vou te passar na moral. Vai, continua pegando o Nitro na traseira dele. Valeu pelo Nitro. Bora a gente pegar os Nitros de volta. Ai, colei muito no carro. Tirei tinta do carro! Tirei tinta também do barril de água. Quase bati. Só para poder pegar Nitro. Ué! Essa pista aqui, esse circuito é só... Na rodovia. Beleza! Maneiro e irado ouvir o som do Nitro. Esse som parece até um som hipersônico. E o bom desse circuito é só aqui na rodovia. Que é só acelerar e desviar dos carros que vem no trânsito. Literalmente só isso. São poucas curvas que tem que frear. Ai! Valeu pelo toquezinho que tu me deu. Se não ia bater. Se não eu tinha batido. Ele bateu lá do outro lado. Eu escutei ele batendo. Já está na minha frente de novo. Acabou de bater. Já está na minha frente. Galha! Essas curvas aqui são as únicas que devo... Devo... Freia! Preciso de Nitro! Não preciso de Nitro agora. Mas vou precisar. Na última volta. Caso eles me passem. Tirei Tita. Na caminhonete. Aumenta um pouco mais meu Nitro aí o... Linha de chegada. Isso! Aumentou bastante. Dá para lá de chover? Cai. Está aqui na minha cola. Se eu vacilar já era. Ai! E eu completei o Nitro. Beleza? Só preciso pegar agora a reta. E essa reta. Não! Não! Eu ia bater. Não! Não dá para ter descido aqui não. Que se passa um carro aqui. Descunzamento. Eu bato. Por isso que eu evito de passar de baixo. Mas fui obrigado a passar porque o carro derrapou. Estava derrapando. Desenvolvendo. Hora de gastar o Nitro. Maneiro esse barulho de hipersônico do Nitro. Show de bola. Venci com moral. Opa! Cadê a galera? Para comemorar junto comigo. Tem que comemorar sozinho. Tá, né? Opa! Revista. E acessório. Vou trocar logo de carro, galera. Porque esse carro aqui. Já deu. O que tinha que dar. Passei muito sufoco. Com ele na gameplay anterior. Aproveitar que já tem a concessão aqui. Já vou trocar logo de carro. Me amarro nesse carro. O A3 é o que eu estou jogando. Ah, galera. Na penúltima gameplay eu tinha dito. Quando eu escolhi esse carro aqui. Eu tinha dito. Que era o A4. E na verdade eu me equivoquei. É o A3. Só agora que eu consegui me lembrar. De. Corrigir meu equívoco. Vou jogar com esse carro. RX8. Me amarro nesse carro. A primeira coisa que eu vou fazer É aumentar A performance dele Comprar as peças De performance Que estão aqui nessa loja Nível 3 está bloqueado Que é o kit extremo Colocar somente os que estão disponíveis No momento Essa EAU já está liberada Nível 3, kit extremo Vou aumentar mais A velocidade máxima do carro Transmissão está liberado Não Dispensão também não Nitro Também não É Venom mesmo Não é de Venom Também não está Os pneus também não estão liberados Nível 3 Freio Freio Nível 3 Também não Redução de peso Também não Soltei esses dois Turbo Turbo é o último a liberar Por isso que não está liberado ainda Tem que liberar os anteriores Para poder liberar por último Turbo Então só estava liberado só Nível 3 É ser 1 Mas pelo menos já deixei meu carro Com uma performance Bem melhor Bem superior E aí cada peça Que for liberando De performance Aí eu entro na loja Com ou por estalo Dessa forma Não vou mais passar sufoco Pelo menos eu acho Que não vou com esse carro Agora vou aqui na loja De acessórios Acessórios para a carroceria Que não vou mais Não vou mais Que não vou mais Se você quiser que o carro se pareça Como a sua mãe Então aqui é o lugar Para você Todas as suas upgradeções visuais Estão aqui Tendros Spoiler Sideskirtes E mais Gostei desse último Deixa eu ver Esse último mesmo Que eu vou Escolher Opa Esse aqui está irado Me amarro em para-choques Traseiros Longos Bem rebaixados Esse aqui também está irado Também está muito bacana Também Oh Esse aqui está lindão Ai nossa Esse aqui É o último Esse mesmo Gostei E muito Vou colocar também O último Para poder combinar As saias laterais Também É a última Pronto Combinou tudo Maior Afora E boladão Vou direto Lá para os últimos Que os valores São mais altos E aumenta mais A reputação Bom Esse aqui está irado Também está maneiro É Gostei mais Desse aqui Desse aqui Opa Esse aqui Entrada de ar Ah Vou deixar para colocar A entrada de ar Depois Que não liberou o duplo Farol Esse mesmo Farol dianteiro Lanterna traseira Essa Retrovisores Eu acho que Eu posso colocar De fibra Esse aqui O mais caro Os mais caros E eu vou para Vou para 2.16 De reputação E o fibra de carbono Ah Os demais Não aumentam não Deixa eu ver aqui Ah Pelo contrário Diminui Esse aqui Aumentou um pouco Entrada de ar Mas não tem duplo Nossa Eu quero que Esse for duplo Aumentou bastante Aumentou mais De 6 Era 2.16 Agora foi para 2.22 Opa Esse aqui está maneiro Não Ainda tem rodas E Polteiras De escape Opa Oou Oou Gostei mais Desse Agora rodas Esse Trancado Oou Gostei desse Vou ali Mas ficar procurando Para não perder tempo Pronto Colocar logo Essa roda Olha Essas roda Melhor dizendo Pronto Pronto Já dei Já dei O Ump Melhorado No Visual do Carro Depois vou Naquele evento Ali Agora vou Na loja Amarela Ai A loja Amarela Está Para Acá Não Pô Que Bosta Está Aqui Em cima Nesse Viaduto Põe Yeah Yeah What's up Son Yeah Good To see you Rolling out Tonight Yo The brothers Tell me There's Potential Action Down Hotel Plaza Area Yeah No line On Exact Location Yet But You Should be Easy To find Now I'm That way Right now Yeah Hope See Down There Man Yeah Peace Demorou Muito Poder Demorou Muito Para ele Entrar em Contato Comigo Opa Grana Achei Uma Verginha Que Estava Perdida Fizendo Desconto Não Está Mais Perdida Aí Encontrei Vou colocar Esse do ursinho Parece um ursinho Parece mais Um pokémon Pokémon Amarelin Alaranjado Sei lá Vai Esse aqui Mesmo Neon Não sei nem qual Cor Do carro Que eu vou Colocar Amarelo Esse aqui Tá Bonitão Colocar Amarelo Seu filme Colocar Colocar Esse aqui Então Vou voltar Não Vou voltar Com o outro Neon Para combinar Com o vidro Esse aqui Pronto Pronto Ficou irado Azul Azul Mas Verde Não Insisto Em sair Aperto Aperto O motor Para poder Voltar Mas Já Aparece Já No último Estágio Aqui Eu esqueço Eu não preciso Voltar Aperto il Aperto Aperto Volta ai, vou colocar o mesmo do outro, pronto, não, voltou para o inicio, aros, não, aros vou tirar minha roda, pronto, agora sim saindo, mais uma revista A partir de agora eu vou jogar com esse carro, um pokémon no lado inferior de dentro da terra me olhando e me dando língua A ultima loja, agora é pintura e vinil, pintura, vinil e adesivos Tem que usar aqui o mouse, porque não tem nenhuma função aqui no controle do Xbox One, para onde eu jogo, para poder trocar o tipo da cor Perolizado, sua besta, fugiu da escola, vou colocar uma cor que combine com o vidro, um insufilme e também com neon embaixo do carro Isso aqui está maneiro, mas já tem um Civic na cor azul Mas se eu tiver que colocar esse carro ou qualquer outro azul, colocarei, porque é minha cor favorita E amarro no azul Tem esse roxão Agora foi na dúvida Esse verde aqui está bonitão também Está um verde camaleão Esse outro verde aqui está combinando mais Combinando mais Com as cores do carro Não queria colocar Cores diferentes Nos acessórios não Mas para poder aumentar a reputação Vou fazer isso Deixa eu ver qual a cor que eu Não lembro Ah tá, é a quarta cor Colocar todos com as mesmas cores Para não ficar Pronto, é a quarta cor Para não ficar meio Fantaseoso demais Ah, entrada de ar não tem Espelha, fibra de carbono, não tem como colocar As rodas Ah, não tem como Alterar o tipo de cor Ah, essa aqui está maneiro Isso aqui Ou essa Ou essa Essa aqui combinou mais Não, aros não tem Freios Vou colocar uma cor diferente para poder Dar um realce Colocar um amarelo Vou colocar um amarelo Não, esse aqui não Esse aqui está aparecendo mais Esse laranja Esse amarelo Ou esse Esse aqui aparece mais É Não tem também Ah, ainda está A ponteira de escape tem Ei, o vinyl é o segundo estilo de pele para sua pintura Então, coloque-a Quero os já prontos Não quero colocar a cor em nada Não, esses aqui tem que colocar a cor neles Quero os já prontos Não, tem que colocar cores Opa, esse aqui está maneiro Mas é bem simples Opa, gostei Opa, outro aqui Maneirão Mas eu tenho que colocar o que faz A reputação aumentar mais ainda Não, esse daqui eu não gostei muito não Nesse daqui só tem as laterais Acho que eu quero lateral e capô Esse está maneiro Esse aqui também está maneiro Um dragão Pelo menos eu acho que é um dragão Pô, esse aqui está maneirão também Não Também não Acho que eu vou ficar com um dragão mesmo Esse aqui Não O do dragão Cadê o dragão? Esse aqui Como dá para ver o carro O design do carro de cima? Adesivo Adesivo Mesma 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 Marca Agora vou colocar sortido Em qual parar foi Desde que não seja Pequeno demais Muitos 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 Vamos lá Das Muitos Eu estou fazendo isso galera Para não demorar Para não prolongar muito A gameplay Porque quando eu jogo Sozinho mesmo Sem estar gravando Aí eu jogo sem preocupação nenhuma De demorar Principalmente na época Quando eu joguei no PS2 Eu jogava Escolhendo aqui tudo o mínimo detalhe Aí eu demorava Opa tem mais para cá Vou colocar mesmo do parabrisas Os parabrisas Não Tem que ser um grandão Esse aqui está malheiro Não Do outro lado Não Muito simples Esse Pronto Capa de DVD Mais uma capa de DVD Vou para onde agora Vou para cá mesmo É Tem essa trilha amarela aqui na volta Eu vou ir aí nela Uou Bebou no evento De arrancada que tem para cá Que informação é essa Ah Só com o lugar já Com minha nova máquina Eu tô colocando pra direita Porque tu não foi Não saiu do lugar, carro Qual foi? Ah, gameauzão Qual foi, mano? Eu tô colocando pra direita Travou o controle aqui Ah lá, travou Não vai Eu quero ir pra direita O carro não vai Pra direita Isso Até que enfim Obedeceu meu comando Ah, o outro lá na frente desapareceu já Tinha entendido nada no começo Um já bateu Vai Continua na traseira dele Vai pegando nitro Isso Não sei onde é a A lei de chegada não Mas vai pegando nitro na traseira dele Vai ficar depois do túnel Isso, mete o pé Não veio carro não na minha frente não Não veio Uh, ganhei Até que fim Que beleza Uh, tira onda mesmo, carro Merece Isso aí Minha estratégia Deu certo mais uma vez Vim ficar na traseira de um carro Pegando nitro Depois só sair e usar o nitro que eu ganhei Não entendi nada no começo do jogo Da Lá do evento Da arrancada Colocava pro lado direito Na alavanca E não saia do lugar O carro Não ia Mantava Se mantinha É bem de mais reta Tá, né Fazer o que? Vai me mandar pra onde? Ah, lá pra cima Nossa Ai Passei por dentro da vidraça E daí que quebrou Tá, né Vai quebrar não? Agora quebrou Passei por dentro da vidraça Não, carro Não faça isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tira aqueles prédios lá embaixo com aqueles holofotes e também com essa luzinha desse poste pequeno aqui, esse pequeno poste, sei lá, deve ficar maneiro. Um poste lá no fundo e também com esse outro poste. Ah, pera aí. Isso, virar a roda do carro. Isso, nessa posição. Ah, a gente virou. Ah, tá. Exibição. Por isso que a gente virou. Não, a mala não. Não, aqui tem os botões repetidos. Botões diferentes no controle do Xbox. O Anc Pro, onde eu jogo. Ah, fechou tudo de novo. Ao controlar o carro. Que bosta. Então não tem como deixar a roda... É... Como eu vou dizer, não tem como deixar a roda virada. As rodas dianteiras. Tá bom. Já demorei muito já. Opa, tem um evento aqui, praticamente, do meu lado. É, do meu lado direito. Aqui. Ai. É drift na rua. 120 mil? Não, 130 mil. Tinha enxergado 120. 130 mil, o que tem que fazer? Vai, carro. Representa. Vai que tem um retão aqui. E mais a curva. Largona, não. Deixei de ganhar 10 mil e pouco. Tem essa curva largona aqui. Dá pra faturar muitos pontos. 22 só, não. Mais. Isso. Vai, aumenta mais. Quero mais. Só 30. Uou. Recuperei muito dos 10 mil. E pouco que eu tinha deixado de ganhar. Não. Ai, quase bati. Quase deixei de ganhar de 2 mil e pouco. Ai, desesperado. Mais uma curva aqui, larga. Ganhei bastante pontos aqui. Isso. Isso. Derrapa, carro. Continua derrapando. Isso. 40 e pouco. Isso, garoto. Ai. Deixei de ganhar 52 mil e pouco, galera. Mas estou em segundo lugar. Deixei de ganhar 9 mil e pouco. Eu tinha pausado, galera. Porque eu ia reiniciar. Mas já vi que eu estou... Perto de alcançar os 131 mil. Ai, resolvi. Puxo no ar. Pronto. Ganhei. Reiniciar para quê? 149 mil. 838. De novo me apareceram. A galera para comemorar comigo. Saída de ar. Agora sim. Quando for uma loja de acessórios. Para a carroceria. Vamos passar por uma. Ai sim. Comprarei. Se tiver liberado. As carros... A entrada de ar dupla. Comprarei. O negócio é eu lembrar, né? Ao passar. Por uma loja verde. No minimapas não apareciam duas. Lojas verdes. Opa, alô. Evento oculto, evento de arrancada Vamos carro, representa Vai, pega a nitra na traseira dele Não é pra ter saído da traseira dele não Ah, o cara lá na frente já sumiu já Vai na traseira dos caras Ah, bateu, eu bati na traseira dele Eu queria na traseira dele pra poder pegar a nitra Não bater na traseira dele Isso, empurra meu carro Vai pegar a nitra na traseira dele, isso, continuou Não sai na traseira dele não Vai empurrando o carro dele e pegando o nitro Isso, ele bateu ali no outro carro O cara disparou Vai, pega a nitro aqui na traseira do cara Isso, continuou a traseira dele Pegando o nitro Ai, não bate não Que bosta Já era Não vou depender dos caras bater não Larguei mal pra caramba Vai, mais um perfeito Ai, quase Vai, bate aí Isso Menos um Vai pegando nitro isso Na traseira dele Bora lá na traseira dele Sai não Ai Fizemos o sanduíche do meu carro Ai, vou bater Se eu não Freio é bater É Que é o nitro na traseira de vocês Vai Passa Vamos vencer o carro Vamos vencer Não, não vamos bater não O carro é pra vencer, não é pra bater Bosta Brincadeira Brincadeira não Minha estrada antes deu certo Mas tinha uma porcaria do carro na frente Ah, o carro disparou Ai, eu não vi esse carro Que bosta, velho Eu tô vendo na tela No meio da tela A luzinha verde Pra poder passar a marcha perfeita Ai, eu não vi o carro Que tava na minha frente Um já bateu Isso Continua na traseira dele Vai pegar o nitro Ai, tem outro aqui na minha cola Vamos lá pra traseira do outro Que tá mais longe Um pouco mais afastado Isso Vai lá na traseira dele Vou abrir de pé Uh, 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 uh Estourei Estourei o motor Eu não vi, galera Me empolguei tanto que eu Eu não vi A barra vermelha ali No canto esquerdo Da tela Inferior esquerdo Da tela O motor pedindo arrego Eu não vi Ah, o cara disparou lá na frente Tem nem como pegar Só se ele bater Não vou depender dele bater não Vai pra esquerda Vai pra esquerda Vai pegando o nitro na traseira dele Isso Na traseira dele Isso Não sai da traseira dele não Vai pra frente da cidade Não bate não Uh, bati depois da linha de chegada Depois da linha de chegada Fala que eu ganhei Ganhei Ai, galera, ganhei Ai, agora depois que eu Cruzei a linha de chegada Pode bater a vontade Ai Passei um sufoco, galera Mas venci Mas foi, galera Um sufoco emocionante Agora é driftar E o circuito fechar Que é bem melhor do que na rua Que é bem melhor do que na rua Que é bem melhor do que na rua Tchau, tchau. Fico em segundo, fico em primeiro, fico em segundo, primeiro, segundo, é só manter essa pontuação próximo do primeiro ou segundo colocado, tanto faz, porque aí vai cruzar a linha de chegada com medo que eu e eu vou continuar fazendo pontos. Vem sim. Uma diferença é pequena, mas vem sim. Opa, rodas. Mais rodas liberadas. Só para os próximos carros. Quando eu for jogar com eles. Mais um evento aqui? Se eu não me botar, minha é drift. Drift? Na rua? 175 mil. Então eu já começo a driftar, cara. Ai! Reinice. Deixar de ganhar esses pontos no início. Certamente vai fazer falta lá na frente. São muitos pontos, 175 mil. Ah, carro. Tinha que aparecer. Ah, carro. Tinha que aparecer. Tem que derrapar aqui na terra. Tem que derrapar mais. Não, bati. Deixei de ganhar 10.309. Ponte. De drift. Bate não. Isso. Continua. Manter esse ritmo. Tá bom. 121 mil. 127 mil agora. 132 mil. Tá bom. Ainda estou com 60% da pista. Completada. Dá pra ganhar. Opa, até outra curva largona aqui na frente. Não. Ai, deixei de ganhar 18.346 pontos. Vai, carro. Boa. Isso, garoto. Recuperei. Pus mais de 18 mil e pouco pontos que eu tinha perdido. Agora ganhei 34 mil e pouco. Estou em segundo. Dá pra ganhar, carro. Pronto. Já cheguei. Já ganhei. Já estou em primeiro. Não precisei nem mais fazer pontos. Agora é só correr pra cumprir a tabela. Eu mudei até a visão. Queria jogar dessa forma. Com aquela visão ali que vocês viram. Mas é bem complicado. Nesse jogo. Nada de galera pra comemorar junto comigo. De novo. Opa. Neon. Já apareceram eventos. Continuar por aqui. É, vou continuar por aqui. Essa visão aqui de mais perto é melhor ainda. Acho mais irado. Ver o carro. Com a câmera mais perto. Mais perto dele. A visão, né. Da câmera mais perto dele. Dele. Não, essa visão é uma honra. Não, é horrível. Eu gosto dessa visão aqui. Eu gosto dessa visão aqui, de fora. Que vê todo o design do carro E todo O visual dele A tunagem, né Que aí era Ai não, passei direto Aqui Aqui Isso Bate o meu carro Isso, beijão aí Um beijão E aí, Golfo Valeu por ter deixado eu passar E aí E aí Boa fecha, Donne E aí E aí Outra curva fechadora Mais a frente Ah, eu acho que ele bateu Tava colado na minha traseira Escutei o barulho do motor Dei perto do meu carro E não tô vendo mais ele na minha traseira Depois que passou Passei por um carro do trânsito Faz isso não Voltou, é Voltaram Agora são dois Decorro não, carro Isso Agora tem que decolar Uou Passou Passou, safado Ah, carro Não derrapa não Ou chuva Pra me atrapalhar A corrida tá boa Só não posso perder Ele vê que ele é uma bala Venci Senão Não derrapa não Ah, carro Tem algum evento oculto ou grana aqui? Esse espaço aberto aqui, essa curva aberta? Opa, tem um evento oculto. Que beleza. Circuito. Quantas voltas são? Três voltas. Vai pra lá. Isso. Ah, não bate não. Sai da frente, escaralho. Isso, fica pra trás. Passa aí o 240SX. Valeu. Falei, valeu como se ele tivesse deixado eu passar na camaradagem. Falei, valeu como se ele tivesse deixado. Falei, valeu. Falei, valeu como se ele tivesse deixado. Falei. Falei, valeu. Esse carro está bem melhor Do que o A3 As vezes ele também dá algumas sambadas Algumas derrapadas Mas é bem menos Do que o A3 Certamente porque o A3 É um carro 4x4 Tração das 4 rodas E esse aqui não A tração desse carro aqui é somente na frente Talvez seja por isso Que ele derrape menos Dá para até fazer as curvas Melhores com esse carro Tinha que aparecer um carro na curva Que bosta Só para atrapalhar Aí de novo Outro carro na curva Aí não bate não Vou olhar para trás Perto de fazer uma curva Aí Aí bati Ah vou perder Estou desesperado Não posso perder Não vou reiniciar não Valeu Roda aí Não É para ele rodar Não eu Última volta Posso dar mole? Não Gasta isso E aí usou nitro Ai bati Mas depois da corrida Depois você ganhou Isso Que beleza Ai galera Se fosse com o A3 Eu teria perdido Consegui me recuperar Mesmo Batendo adoidado Suspensão Nível 3 Que beleza Quando eu passar na loja De performance De peças De performance Vou comprar Suspensão Nível 3 Se eu lembrar também Claro Ainda tem isso Essa pista de split É comprida E aí 350z Amarra nesse carro também Eu só não escolhi ele Isso bate aí Porque foi o primeiro jogo Que eu comecei a jogar Que foi o carro Da Rachel Rachel né Acho que é isso Acho que a polícia Do nome dela Acho que é isso Tô chegando Cheguei Já passei Cheguei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, ele aqui, chegando aqui. Use essa bagaça. Que bênção. Isso. Wow, tira mais uma onda. Chega de tirar onda. Mais capa de revista. Tem uma capa de revista bem aqui perto. Isso, bate no meu carro. Tem algum evento ou grana aqui? Essa informação? Não? Participar de revista? Não. Eu demorei, galera. Confirmar porque eu achei que fosse aquelas revistas que já aparecem logo na capa sem precisar de tirar foto. Só não levanto o capo porque não tem nenhum capo no motor. Se tivesse nenhum aí eu levantaria o capo. Ficaria maneiro. Agora vou descer por aqui. Por aqui no caso no mapa, né? Pelo mapa. Opa. Avistei uma verdinha. Piscando aqui pra mim. Hum. Mais duzentos conto. É. Faturei mais duzentos conto. Faturei mais duzentos conto. Faturei mais duzentos conto. Tentou me fechar. Se lascou. Tem um evento aqui. Split. cht? Faturei mais duzentos conto o prazer. Tô passando, 350Z Passei Vem, Eclipse Tô passando, eu vou te passar Está passando Fiz abrir a curva, acabei não passando ele Opa, passei que nem uma bala Pelo Eclipse Opa, o carro que parou de repente Deu uma freada E voltou a correr do nada Tá, né Não Ai, quase bati Coloquei uma distância à maneira deles Opa, sai do chão não Sai daí Vem, carro não Vem, carro não Posta Vamos perder, galera Sem chance 90% da Da pista completada Tem que iniciar Tinha que vir um carro, né, cara Tô um todo na frente E justamente Na curva Que sacanagem, velho Detesto reiniciar Ainda A corrida Ainda mais Perto De alcançar A linha de chegada É revoltante Ai, eu vou passar no meio dos dois Passei Passei Na marca Mas passei Passei Ah Não vira não, carro Não vira Posta Gastei Quadrito todo Vai pra lá Vai bater Isso Fiz você bater Trouxa Ai Sobe não Vai Vai ver eles Pronto Começar de novo Nada Uh Sufoco Maneiro Que eu passei Tem mais evento Aqui na frente What? De novo Que eu passei Fique 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 E já ficou pra trás. Oooooooou. Derrapada. Sem querer que eu dei. Passei os dois na curva. Por ter derrapado. Derrapei sem querer. Isso. Beijo aí. E eu te passo. Já ficaram pra trás? Não bate assim não. Genshure. Sua besta. Ai, tirei tinta. Da lateral da pista. Esse carro tá correndo muito. Quando eu colocar as peças. Níveis 3. Kits. Extremo. Aí ele vai correr mais ainda. Nossa, a distância que eu coloquei dos caras. Venci. Venci. Com moral. Lembrei de ir aqui na loja de acessórios. Pra colocar a entrada de ar. Acessórios para carroceria. Apareceram os duplos. Apareceram. Apareceram. Opa. Era o que eu queria. Vou colocar esse aqui. Vou colocar esse aqui. Esses aqui. Pronto. Fiquei com 5.56 de reputação. Agora eu vou aqui na loja de pintura. Aqui ao lado. Pra pintar. Essas entradas de ar. E aumentar um pouco mais. A reputação. Entra, bosta. Não é pra cancelar não. Rejeitar. Tem que usar de novo aqui o mouse. É perolado mesmo. É a quarta cor. Entrada de ar. Ah não. Não é a quarta cor. Tem que me basear aqui. Qual foi? Entrada de ar. Tem aqui. Tem que selecionar aqui o estilo. Sua besta. Uma, duas, três, quatro. Pronto. 5.58 só. Que bosta. Gastei uma grana. Só pra poder colocar 2 de reputação. 0,02 de reputação. Modificado para o Max. O Entertainment está saindo hoje. Olha para a imagem para o seu próximo vídeo. Make sure they notice you. Show some style. Tu também é chata, hein, Rachel. Qualquer coisinha é passar rádio. Qualquer coisinha é passar rádio. Tem um evento aqui roxo. É nele mesmo que eu vou agora. 3 voltas. Esse circuito tem só 3 voltas. Isso. Levem a placa por vocês. Tomou. Rodou. Levem também aquele carro que vocês atropelaram. Atropelaram a placa e o carro. Eu não quis fazer aquele carro virar não, mas... Como ele me fechou. Acabou rodando. É o Supra que está aqui na frente? Vai parecer um Supra. É ele mesmo. Vai, bate aí. Ai, queria fazer ele bater. Não bateu. Ai, ele bateu lá nos galões. Tambores, sei lá, de água. Latões, sei lá, o que é aquilo. Uou! Que decolagem. Que decolagem. Ai, atropelou a placa. Agora foi a minha vez. Deia atropelar a placa. Isso, carro. Dá no pé. Uou! Vou atropelar. Atropelar a placa. Atropelei. Atropelei a placa ainda no ar. Atropelei a outra placa. Coloquei uma distância maneira deles. Pelo menos no segundo colocado. Ele deve ter batido. Eles estavam na minha cola. Não posso bater. Ah, lá vem ele. Ele já está aqui na minha cola. Que absurdo. Se eu bater, ele me passa. Uou! Que decolagem. Não vai passar mais. Não me passou mais. Beleza. Ganhei. Mais uma vitória para o meu currículo no jogo. Opa! Isso é o filme. Ah, apareceu um evento roxo lá em cima. Eu já tinha jogado ele, se eu não me engano. Mas apareceu em frente, né? Do outro lado da rua de onde eu tinha jogado um outro evento roxo lá mesmo. Agora eu vou... Na estrela amarela que está aqui, para cá. Ah, eu tenho que ir primeiro. Na loja de desempenho. Comprar a suspensão logo. Para deixar o carro mais estável. Eu não vou nessa área que você está falando, não, cara. Eu acho chatão. Vou jogar logo esse evento que está aqui. Isso, bate no meu carro. Bate aí no táxi também. Isso, bate de novo também no meu carro. Bate mais uma vez. Leva a placa, putinho. Qual é a série? Está descontrolado, é? Ah, galera. No minimapa. Aqui é só uma reta. Sendo que tem essa curva aqui. E essa. Dentro desse túnel. E não aparece. Essas curvas aqui. Em formato S. Dentro do túnel. No minimapa. Fazer o que, né? É uma pegadinha. E aí, 350Z. Espacelha moral. Passa logo a última marcha. E dá no pé. Passa aí no meio dos dois carros. Que lindo. Venci de novo. Com moral. Que beleza. Eu agora vou na loja. De performance. A gente está pra cá. Pra o lado direito. Quase bati ali. Na lateral da rua. Da calçada. Porque a gente estava olhando o minimapa. Deve ter um evento roxo aqui perto. Quando eu sair dessa loja. Vou nesse evento. Opa. Grana. 200 conto. 50. Que miséria. Pensei que ia dar só 200 daqui em diante. E nada. Pronto. Já comprei. Já foi instalado. Deixar o carro mais estabilizado. Mais estabilizado na pista. Pra poder correr melhor. Fazer as curvas melhor ainda. Do que já vim fazendo. Feito as voltas. Três também. Isso. Porra do meu carro. Ficou pra trás. Estou passando o golfe. Passei. A mesma coisa aqui galera. Olha lá. São as mesmas curvas. Dentro desse túnel. Isso aqui no minimapa está. Como uma reta. Isso aqui agora eu fiz o caminho. Inverso. Do evento anterior. Do outro evento. Que eu tinha mostrado pra vocês. E falado sobre. Aquelas mesmas curvas. Me passou. Olha é safado. Te passo de volta. Ai. Quase bati. Se me passar. Vou fazer você rodar. Se eu não bater. Ai. Ele fez um zigue-zague. Queria fazê-lo rodar. E me lasquei. Vem cá golfe. Tinha que bater. Ou chuva. Para poder me atrapalhar. Calculei mal. Mas mesmo assim. A chuva me atrapalhou. A chuva me atrapalhou. Quer passar? Carculei mal. Só que não. Queria fazer isso contigo. Não deu. Para fazê-lo rodar. Agora deu. Tchau. Consegui cumprir. O meu objetivo. Pessoal. Ai. Bati. Ainda bem que não me passaram. Não precisei usar nítro. Ainda tem mais uma volta. Mas já já. O golfe. Vai estar. Na minha cola. Mesmo eu ter feito ele virar. Não. aproveitar que o golfe não está na minha cola para poder dar no pé já já ele estará na minha cola então tem que aproveitar para poder dar no pé nada dele aparecer por enquanto só não posso bater essa curva é fechadona e eles fazem com muita facilidade eles fazem correndo aquela curva que eu fiz bem carro não, isso ah tinha que bater ganhei até que enfim, não precisei reiniciar esse evento vou para onde agora? mais dois eventos roxos que apareceram lá nas montanhas agora vou nessa estrela amarela para saber para onde ela vai me mandar para onde terei que ir tem algum evento aqui escondido ou grana opa, tem um evento escondido aqui um evento oculto um evento escondido um evento escondido oh decolamos infederado infederado bate meu carro não Aí, bateu aonde? Bateu, não sei Ah, bateu do outro lado Do outro lado da rua Fiquei com receio de bater no carro Aí, acabei batendo Ai No barril d'água Barril de água, sei lá Ah, qual é a lança? Tem que fazer você rodar também? Quero passar na moral Isso Ih, venci com moral Isso aí, cara Tira a onda Vencemos na moral Com multa moral Opa Avistei algo verdinho Piscando aqui no lado direito Da tela Olha lá Atrás das armas Dos coqueiros Não sei se é o evento Ou se é a grana É a grana Mais uma verdinha Me esperando Agora sim Os meus contos O que é essa informação? Tá bom Vai mandar pra onde? Lá pra cima Eu vim de lá Não agora Vim mais cedo É bom que lá tem dois eventos Pra lá tem um E no início da montanha Tem outro Aí na descida Eu faço outro Eu fiquei olhando A porcaria Do mini mapa E não vi o carro Na minha frente Que bosta E na hora de Resetar o carro Eu apertei aqui O back Do controle do Xbox One Sem querer Abri o mapa Acabei abrindo o mapa Sem querer Apertei o botão errado Era pra ter apertado o Y O Y que faz o carro Resetar Mas o meu carro vira não Sua bicha Vai pra lá O que é isso? Ei Ei Amém. Amém. Por real, mano. Você acabou atingindo na cobre do Maxi Tuning. Você acabou assim. Isso. Perder tempo não. Perder tempo com capa de revista nada. Vamos lá ver aquele vento lá embaixo. Mesmo nessa chuva que tá caindo no jogo. Eu mergulharia naquele piscinão lá. Que eu passei lá. Que eu tinha visto antes. Olhei pra trás agora pra ver se conseguia ver de novo o piscinão. Não consegui ver. Não tinha ângulo pra isso. Não quero bater racha não. Demora muito racha. Só pra poder ganhar uma miséria de grana. Ao vencer. Se ganhar racha ganhasse uma grana maneira. Aí valeria a pena. Agora sim. Resetei. Apertei o botão Y. Antes eu tinha apertado sem querer o back. E tinha acessado o mapa. Como eu estava falando. Se bater racha. Ganhasse uma grana maneira. Aí eu bateria racha. Por exemplo. Agora até chegar nesse evento onde eu estou indo. Eu bateria um racha até chegar lá. Aí valeria a pena. Mano. Uou. Aí eu vou bater. Não bati. Como ganha a miséria de grana. Eu não vou perder tempo não. Ele fica batendo racha. Só duas voltas. Esse ruído deve ser muito grande. Pra poder ser só duas voltas. Opa. Passei os dois na mesma curva. Que beleza. Uou. Opa. Passei o outro. Também lindamente. Por dentro da curva. De outra curva. Não roda não carro. Quer dizer. Não derrape não. É. Ué. Ficou pra trás? Que me acompanhar na curva. É o piscinão? Ah lá, o piscinão Queria mostrar pra vocês antes Acabei mostrando agora Mostrando mais uma vez Como eu tinha dito Quando estava chovendo Mesmo chovendo cairia Dentro daquele piscinão Quando eu era adolescente Morava em outro bairro E no fundo Nos fundos da casa tinha uma piscina De chão, de azulejo E na época Ai, tirei a tinta ali da quina Da pista Na época, galera Quando chovia muito Mesmo com relâmpagos Com trovoadas Até mesmo raio Caindo na redondeza Eu e meus amigos de infância A gente tomava banho em piscina Assim mesmo Ai, quase batia ali naquilo Hoje Já na fase adulta Jamais faria isso Não cometeria nunca Essa loucura Adolescência Fase boa da vida Que não volta mais A única forma de recordar A adolescência É fazer algo Quando a gente curtia Na adolescência Uma delas é Jogar games É o que eu faço Eu jogo desde criança Então é algo Que eu nunca vou deixar De fazer Então eu vou estar Sempre relembrando A minha infância E a minha adolescência Uou Vai derrapar, carro Se você ficar derrapando Aí eles vão me passar E eu não vou conseguir Me recuperar Porque já é Já é a última volta Tchau, piscinau Tchau, piscinau Tchau, piscinau Tchau, piscinau Ai, bate aqui, isso Arrasta Na lateral da pista, mas não bate no carro Ai, tirei tinta No caminhão Na caminhonete, sei lá No caminhão, né? Caminhão de carro Ai, decidi Mudar de lado Antes de bater no carro Dá para de vir em carros Na curva Nas curvas, melhor dizendo Ai, mais um na curva Mas tem que fazer a curva aberta Dá no pé E vença Com moral Com moral de sobra Liderei De ponta a ponta Esse circuito, que beleza Pra onde? Ah, depois eu vou Aquele evento lá em cima Deixa eu esquecer até de ir nele, galera Dá para ter ido o primeiro nele Tem algum evento pra cá? Tem Tem dois Pra cá? Não Continua pra cá Fiquei na dúvida Porque o minimapa ali Me deu uma confundida Esse evento azul que eu estou indo Pra cá? Não Ainda não é pra cá Se eu não me engano Ele fica dentro do estacionamento Ai, eu pensei Que aqui Para aquele lado que eu ia Daria acesso Mas esse estacionamento aqui Se for o estacionamento mesmo Não tem como ir pra lá Não tem acesso Aqui, ó É fechado É aqui mesmo Galera, eu vou fazer a primeira pausa aqui Um pit top E já volto Voltei, galera Pit top realizado com sucesso Vamos que vamos Vai, continua a trazer a dele Vai pegar o nitro Isso Agora vai pra trás do outro carro Isso Não, isso Ah, eu vou bater Não, ele bateu Ai, bati em seguida Ai, galera Eu fui pausando Despausando Pra poder ver se eu Reiniciaria ou não Carguei mal Tem que me recuperar Ai, bateu Joguei o carro Dei pra cima Fiquei pra trás Se eles baterem E eu não batei Eu vencerei Ah, o outro na frente já sumiu já Nem vou insistir Qual foi? Botei pra esquerda Não foi, cara Qual é? Ai, eu não vi o carro Na minha frente Tava olhando Pra setinha verde Pra poder passar As marchas perfeitas E eu passei Três marchas perfeitas Em seguida Me empolguei Tive empolgado Não faz isso, carro Ele virou pra esquerda Sozinho Qual foi? Igual assim Vai pra esquerda Vai pra esquerda Isso Já bateu Vem pra cá Segue ele Coloca a traseira dele Vai pegando nito Não Coloca a traseira dele Ai Bati Não bati Não bati Vais vezes Não Eu coloquei pra direita Carro Qual foi? Não tinha carro Do meu lado direito Pra poder Ah, qual foi? Tinha mais pista Do meu lado direito Eu ganhei agora, cara Porra Sacanagem não Tem coisa que não dá pra entender O mundo já ficou pra trás Porra Sacanagem não, velho Tem coisa que não dá pra entender Nesse jogo Nesse jogo não, velho Justamente nesse evento De arrancada Ai Bati Não bati Opa Para de seabar, carro Vem, cara Ah Eu usei nito Mesmo assim Nem usou nito Nito na minha frente Continuando na minha frente Ah, que bosta, velho Vai, pega nito na traseira dele Isso aí Continua a traseira dele Não sai não Só sai quando ele sair Estamos enfileirados Ai, tirei tinta Fui lá pros carros de trás Vai Passa ele Pra esquerda Pra esquerda Tô colocando pra esquerda Venci, venci Não venci Não venci Bati Ah, galera Não sabia onde a gente chegada não Pensei que era depois do cruzamento É mais a frente Ah, dei mole, galera Tinha que ter feito uma pista Uma corrida de reconhecimento Não fiz Bate, meu filho Bate Tô torcendo pra tu bater Fazer aquela corrida de reconhecimento Bati a linha de chegada ali na frente Pronto, consegui Tenho uma ideia Onde era a linha de chegada Ai Não Volta pra lá Pra direita Pra direita, meu filho Bate, bate, vai Bate Torcei pra ele bater Tem nenhum Vindo na minha traseira Se ele bater Eu ganho Não bateu A linha de chegar daqui Já bateu Menos um pra disputar Os caras somem, cara Não adianta correr O cara não vai bater É, perda de tempo Perda de tempo Vai, pega a linha de traseira dele Isso aí Mantenha assim Não é pra ter saído não Bem mole Isso Fiz ele bater Sem querer Ai Ele vai fazer eu rodar aqui Me fez rodar Desgraça Fiz um bater E o outro Me fez rodar Vai pegando nitro na traseira dele Passa ele E pega nitro na traseira do outro carro Isso Vamos já se la... Ah, qual foi? Eu fui olhar pra trás Pra ver que o outro carro bateu E eu bati Tava na traseira de um carro Como que eu bati Não tinha visto nenhum carro Na minha frente Vindo na minha direção Ai, um já bateu Mais outro bateu Vou continuar, galera Vai que o outro bata Lá na frente Ai eu vou Se eu não bater Eu vou e venço Vai que ele bata Ou que o motor dele estoure Vou até devagar Eu tava botando pra esquerda Cara Não tem mais Pra ir pra esquerda Qual foi? Ali Eu acho que a... A rua ali Eu acho que é bem estreita Não é possível Segue esse bonde Segue o bonde Bate aí, meu filho Isso Não é pra ter vindo pra direita, não Vou bater Vou bater, galera Ai Passei por dentro do carro Ai Bate, meu filho Bate Só tem mais dois Pra direita Pra direita Ele não bateu Que bosta Tô insistindo, galera Porque eu vou conseguir Sou brasileiro E não desisto nunca Ai, um já se lascou Pega nitro no 300K Agora passa por Pegar nitro Na 300 Esse outro Isso Bateu Eu posso bater Bati Ah, qual foi? Não sei Não sabia qual lado Da pista Da currota Que o carro tava vindo Pô, era pra ter ganho agora Eu ia ganhar, galera Não ganhei A disputa A disputa está bem Acirrada Aqui Ainda tem um pouquinho de nitro Vai Não é pra ter vindo pra esquerda, não Volta pra direita Não é pra ter vindo pra direita Melhor dizendo Eu tô colocando pra esquerda Cara Tem momento que o carro Não me obedece, velho Não é pra acreditar Não, não Mantenha ali Mantenha na frente Pra trazer esse carro Isso Ah, não Vou desistir Vou continuar, não Vou Passar na moral Passar na maior facilidade Vai pegando nitro Na traseira dele Sai da minha frente Sua besta Volta pro teu lado Isso Sai da traseira do carro Ah, eu uso nitro Ah, eu uso nitro Mesmo assim Não dá pra passar o cara Qual foi? O cara nem usa nitro Pô, mó absurdo Isso no jogo Como se o nitro Não servei isso pra nada É só enfeite Não empurra ele não, cara Vai passar ele e não empurra-lo Brincadeira não Quando ele bate Eu bato também Se não bater Você vai ganhar Já disparou Volta aqui Vai bater Cara, disparou Velho Qual foi? O jogo tá de apenação pura Menos um pra disputar Vai Continua pegando nitro Pra trazer a dele Passei com moral Mas não vou durar muito tempo Aqui na frente não Se não posso bater Ah, tô colocando Pra esquerda, cara Tem ali Mas um canto ali Pra passar, velho Ah, qual foi o jogo? Pô, para de sacanagem Maluco Pô, tá de sacanagem Maluco Eu vejo um carro Pro canto E eu não posso ir pro canto Não tem nenhum outro carro lá Pô, tá de brincadeira, velho Ficar aqui toda a vida Nesse evento? Dá pra ganhar Dá, mas O jogo tá de apelação Fazer o que? Vai, pega a nitro Na traseira dele Não vai adiantar nada O carro tá sumindo Vou por tudo ou nada Ah, tinha que vir um carro aqui Tá de sacanagem Maluco Quando eu ia passar Eu ia usar o nitro Sai da traseira dele Ah, larguei malzão Sai da traseira dele Poder usar o nitro E poder passá-lo Larguei mal de novo Vai empurrando o carro dele Vai empurrando o carro dele Não, carro Foi pra direita sozinho Maluco Pô, nem mexe na alavanca Cara, que dá raiva Quando o carro faz isso, velho Parece que tá em um piloto automático É que nem você jogar No jogo O FPS com mira automática Que bagulho escuto, velho Olha, o branquinho tá correndo mais Isso, bateu Ah, vai usar o nitro e continuar a traseira do cara Qual foi, maluco Sai da traseira do cara, maluco Olha lá, maluco Tá de sacanagem com a minha cara, velho Na moral Usa o nitro e o cara Não consigo passar o cara, mano Mesmo o cara não usou o nitro Esse branquinho tá correndo muito, velho Olha lá O bicho tá correndo muito Vê se ele vai bater Mais fácil eu bater do que ele bater Parece que ele sabe De onde vêm os carros Ah, ele não bate não, velho Ele desviou de todos os carros Não bateu Estava olhando De novo Olhando de novo Pra certa Verde Não tava aparecendo Não bateu Não bateu Não é pra esquerda, desgraça Eu tô colocando pra esquerda Volta pra direita Não Praga Dá raiva, maluco O bicho já bateu Fica na expectativa Desse carro bater Só tem eu e ele Ah, tá de sacanagem, maluco Na moral Tô colocando pra direita, velho Só tem ali Acho que passa dali Não tem A pista tem quatro Quatro Faixas Chega lá Que só tem Pode usar duas Pô, tá de sacanagem, maluco Vai pegando ele pra trazer dele Vai A gente vai pegando ele pra trazer dele Não sai Ai, bateu, maluco Qual foi, carro? Pô, ele foi pra uma Ai, na moral, cara Dá raiva Quando eu consegui fazer esse carro bater, cara Esse branquinho Miserável É, ele sumiu já Pra bater, ó, desgraça Não é nada lá Ele sumiu Os caras não Certamente não Com peças Níveis 3 Que extremo Não tem outra explicação, não Quatro perfeitos seguidos Quatro passagens As marchas seguidas Perfeitas Que beleza Precisa passar mais perfeito, não? Já tô aqui na cola dele Bateu Ai Não posso bater, galera Nenhum na minha cola Não posso Tá vindo um lá Ah, venci, galera Até que fim Bosta Ah, aqui Veio desesperadamente Finalmente, galera Ganhei Pô, que bosta Era só o branquinho bater Pra eu vencer Agora eu vou pra onde? Naquele evento roxo ali? Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Ah, aqui Pô, que bosta Não, não Eu vou pra onde? Ah, aqui Eu vou pra onde? Eu vou... Galera, não sei se vocês perceberam Eu pausei rapidamente o jogo Porque dei uma engasgada aqui Quando eu estava fazendo Carregamento do jogo Eu estava bebendo água E acabei engasgando justamente com a água Foi mal isso Vocês perceberam que eu pausei o jogo Na verdade eu não pausei o jogo Eu pausei a gravação Mas despausei rápido Não despausei logo em seguida Eu tive que me recuperar Do engasgamento Aí eu pausei a tela Despausei e soltei O pausa da gravação Porque na verdade Eu tinha que ter pausado o jogo Para depois pausar a gravação Como eu tive que Apertar rapidamente A pausa da gravação Com a tela do jogo em movimento ainda Porque senão vocês irão ouvir o torcino Coisa que seria bem horrível Ficaria bem horrível Para isso não acontecer Para que isso não acontecesse Melhor dizendo Eu tive que pausar A gravação Antes de pausar o jogo Então se vocês perceberam Eu peço humildemente Que vocês desconsiderem Tem 3 voltas Esse circuito Depois do sofrimento Que eu passei No evento anterior De arrancada Aqui vai ser moleza Até fiz o cara ele bater Aí caramba Quase que eu bati Aí curva fechadona Esqueci Já esqueci Dessas curvas fechadonas aqui Estava correndo tão bem Começou a chover Só para poder me atrapalhar Normal né Ainda bem que dentro do túnel Não chove Tinha que bater Não roda não O carro Bate E continua em linha reta Só vou continuar Porque tem mais uma volta Isso valeu Para o empurrão Estou passando eclipse Tchau Prontou a cola Parece o Civic Não sei se é o Civic Ah é a escova fechadona Isso vai para lá Eu vou para cá Dá para nós De chover Faz meu carro rodar não Sua besta Vou fazer teu carro rodar Isso bate Chega perto dele Mas não posso fazer no rodar não Se esse aqui vai me passar Se não o de trás vai me passar Vou ter que dar no pé Se eu fizesse o cara na minha frente Rodar o de trás e me passar Vem carro na minha frente não Vem não Vem não Vem não Vem não Isso Vem sim Quase que ele me passou Pelo menos eu precisei Reiniciar esse evento Tem mais algum para cá Não Agora a sala Está para o outro lado Tem que passar uma loja De performance Para comprar Acho que foi Não lembro Não A suspensão tinha comprado já A suspensão que tinha liberado O nível 3 Já comprei Tinha esquecido O que tinha comprado Não Não Dá para cá Para a área direita Bate mais forte Eu não gosto de jogar batendo Não Mas Onde tem que bater Tem que bater Como eu não estou acostumado Com essas rodovias Esses caminhos Eu não sei se eu ia sair ali Eu preferi dar essa volta Que eu dei Dois caras aqui que bateram Onde tem que bater Passa a ser geral Mas dá para ter ido Pelo outro caminho Caminho normal Mas está bom Volta para lá Volta Isso Vem cá Não Isso Tirei a tita Do Do carro São três voltas A gente já vai completar a primeira volta Já está agora Vem você Chuva Não Não É para ter vindo para cá Para baixo Não Que bom que não veio nenhum carro No cruzamento Ali Não Queria passar perto de carro Pra poder pegar Nitro Me lasquei É a fome do Nitro Saiu na minha frente Apareceu na minha frente Agora bati Antes não tinha batido Calculei mal dessa vez Calculei mal junto com essa chuva Que não passa Sai da pista Sai da lateral pista Coloquei uma distância maneira deles Pra eles A distância maneira dele É Pro segundo colocado Agora que ele apareceu na rua Vou querer agora Passar pelo meio aqui não Vê se já faria isso Pronto Caraca a distância que eu coloquei deles Pra eles Pra eles Melhor dizendo Que beleza Ganhei O moral Ai Deixei de salvar Mas não tem problema Vou continuar Esqueci de colocar pro lado Pra poder salvar Agora eu vou Nesse evento Roxo aqui na frente Esse x Quer alguma coisa pra ali Não Não que eu esteja vendo Opa Tá aqui o evento Vai passar direto dele Que informação é essa? Roda de acessórios Tá bom Três voltas também? Três voltas também? Três voltas também? Três voltas também? Vi Não Vou pra lá Ah, tinha que ter ido pra lá Só vou continuar porque É a primeira volta Senão ele iria reiniciar Opa, o carro ficou preso ali Um dos oponentes ficou preso No carro que ele bateu Não sei se é o primeiro colocado Se é o segundo ou o terceiro Que tinha batido E ficado preso lá atrás Já vem logo ali na Na minha cola Já se desprendeu Bota, bateu sozinho aí Opa, fez esse zigue-zague? Deixou passar? Supra, tu tá cheio de marca Mas tu me passa assim Abusar? Vou fazer você rodar não E aí E aí E aí E aí Agora eu vim pra cá, pra dentro Por aqui, por dentro Não é muita vantagem não Tem que frear muito Usou nitro à toa Ai, perdi o controle do carro Tinha perdido o controle dele Tinha perdido o controle do carro Última volta, não posso dar mole Vamos carro, representa Uou, não saiu do chão não Atropelei a placa, tadinho Aqui, saiu na minha frente quase Ainda me bateu Saiu praticamente do meu lado Ainda me bateu Safado Aí, bateu Que beleza Aproveitar pra dar no pé Meter o pé Meter o pé no acelerador Como se eu estivesse dentro do carro Acelerando o pedal dele Meter o dedão no acelerador aqui Vai carro Vai carro Dá mole não Quer dizer, eu que não posso dar mole, né Vem carro aqui embaixo não Passa toda a remacha que tem que passar E vence Que beleza Agora salvei Opa Aerofórus Mais acessórios liberados Pra cá mesmo É pra cá Tem nada pra cá Não Esses locais abertos Às vezes Às vezes Exponde Eventos Ou Eventos ocultos Ou grana Aqui tem Também não Também não Vou nesses dois eventos aqui Nesse roxo Já já Mas antes Vou no verde Até pra cá Depois virei nesse Roxo Mas desse roxo Eu irei naquela estrela Amarela 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 Isso, vamos de fogo Isso, beijou Beijou e ficou Caiu ele na frente, vamos Vai, quer dizer, né Só foi um só De novo, C-Supra Ai, caminho Vai passar no meio dos dois Passei Ai, bateu na traseira, safado E ficou pra trás Perfeito quem mandou bater na minha traseira Foi lindo eu ter passado no meio de dois carros Os dois carros do trânsito Arrisquei, deu certo Opa, parquei na frente Ali é de chegada Só não posso bater Vem carro não Vem sim Com uma certa tranquilidade Agora eu vou nesse evento Puxa Boa sorte pra você também, ô pela saca Chatão Para a esquerda Isso Isso Aqui é a curva mais curta Ai Bate no Qual lado, qual lado Direito e esquerdo Direito e esquerdo Manter aqui na esquerda É Minhas curvas são mais curtas aqui Fiquei na dúvida qual lado Ir Que eu não ia aparecer no minimapo Oi Dois carros Na curva Desesperado Businou Businou de longe Passei longe Do carro Do Passei longe Do carro Pro Isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai do carro dele. Ah, tá de sacanagem, velho. Porcaria, maluco. Ah, qual foi? Que bug escroto, velho. Porra, brincadeira não. Braga do inferno. Desconta a raiva e você. Desconta a raiva e você também. Tá sorte que o carro lá virou. Agora vou atrás nesse primeiro lugar. Primeiro colocado. Que raiva, cara. Na moral. Vou com tudo, tudo ou nada. Cheguei. Tirei a tinta do carro. Vai ter que passar na pintura. Vai ter que fazer uma lanternagem lá. Uma pintura. Depois dessa eu reinicio. Brincadeira não, cara. É um carro na curva, velho. Tá de sacanagem. Quero passar os caras na moral, maluco. Mas eles ficam se matando. Como se fizeram um monte de zigue-zague ali. Vai bater. Tá no início. Vai. Passaram logo. Mas beleza, galera. Eu deixo a cena porque eu acho maneiro. A cena da batida. E também. Deixa eu rolar porque às vezes o carro. Quando acaba a cena. Ele continua correndo. Desde que eu continuo acelerando, obviamente. É por isso que eu deixo a cena rolar. Ah, qual foi? Tinha nada ali, velho. Ele bateu e ficou. Oh, bug. Bang escroto, velho. Ridículo. Pô, se eu tivesse um obstáculo na minha frente. Eu tivesse batido e ficava tudo bem. Ficado parado. Tudo bem. Pô, bati. O carro bateu e ficou. Agarrado. Na lateral. Da pista. Sem nada. Na minha frente. Fazer o que, né? Os cara veio desesperados, gente. Fazer a curva correndo, cara. Eles não diminuam a velocidade, não. É como se eles não tivessem curva na frente deles. Fosse só reta. Vai dar certo. Deu certo o que eu queria. Fazer você rodar. Tá muito veloz pro meu gosto. O guincho da esta boladão. Tô com sangue nos olhos. De raiva por ter feito eu ter reiniciado. E aí? De raiva. E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Brincadeira não, velho. Tem que vir o carro na curva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vim na minha cola, nem um carro. Vim na minha cola. Mas já já. Irá aparecer um carro na minha cola. Bate não. Já apareceu o segundo colocado atrás de mim. Não derrape, cara. E aí O que é isso? Vai vir outro carro Aqui na curva, vai aparecer outro carro Apareceu Bosta Ah, eu acho que ele bateu Eu não quero nem saber se ele bateu ou não Só quero saber de meter o pé Dá no pé E vencer Pronto, até que fim, ganhei Que bosta Tenho que reiniciar de novo Tive que reiniciar de novo esse evento Detesto reiniciar Não suporto reiniciar Dá pra... Dá pra por aqui? Acabou olhando o minimapo, por isso que eu bati Se a estrela amarela fica aonde? Fica aqui Passei por ela Dá para... para de passar por ela É pra onde? Uai, aqui pertinho Tem que ir por onde? Qual o caminho melhor? Não é tão perto não, mas... Vou por aqui mesmo Ai, tinha que bater Resenta logo Do ele de vez? Tenho que virar La... Apenas... O que é? O que é? Apenas... O que é progresso? Estou confirmado que o Stuff Magazine está colocando sua roca na sua cobre. Você tem que gostar disso. E agora? Ah, tem um evento aqui do lado. Tem duas estrelas amarelas também. Aqui. Tem grana por aqui? Ou é evento oculto? Não. Já vou adiato nesse evento aqui. Opa, novo evento. A volta da rede. Ela estava sumida. Muita grana? Imagina-se tudo por mim e eu forçam a golpes, mas você, você forçam a golpes ainda mais. Se ele forçam, ele vai mudar tudo. Opa, grandeza. E a história que você tem, você pode esquecer de la correria em Bayview. Mas se você forçam a golpes, você não tem umATs para losing. Eles vão pôr ele na curva. Só lembre-se, você tem que continuar ganhando. Vamos que vamos! Esse circuito tem 4 voltas. Esse circuito tem 4 voltas. Vira meu carro não. Me passa na moral. Sem virar meu carro. Olha lá galera, um bug. Um bug que eu tinha mostrado pra vocês na game anterior. Naquela mesma reta. Os carros fazem um zigue-zague e batem na lateral da pista. E continua correndo. Como se nada tivesse acontecido. É assim que se passa meus filhos. Passei no meio dos dois carros. Praticamente no meio deles. Aprenda a fazer a ultrapassagem. Sem virar o oponente. Sem virar o adversário. Principalmente. O jogador ou a jogadora. A mesma... A mesma reta aqui galera. Não tem como mostrar pra vocês. Bateram. Sendo que eu não tive como continuar a mostrar pra vocês. Porque eu tive que fazer a porra. E aí eu ia perder o... O controle do carro. Aí seria eu que iria bater. Uou! Começou a chover? Não, carro. Não faça isso. É a chuva atrapalhando. Eu vou fazer lá o zigue-zague. Eu vou fazer lá o zigue-zague. Opa! Agora mandei bem-zão a essa porra! Mesmo chovendo! Mesmo chovendo! Agora que eu reparei A última volta Posso dar mole Senão eles vão me passar Sai da grama Não decola não Não decole meu filho Passa logo a marcha E dá no pé Pronto Venci Isso, tira onda com a cara deles Próxima corrida Isso, bate meu carro Vai pra lá Eu quero virar teu carro Não Eu quero te passar na moral Vamos fazer um zigue-zague Deixa eu sair daqui Olha lá Ai, tacaram lá na parede Na lateral da Ai Isso Me fecha mesmo Os caras estão desesperados Bateram na lateral da pista Da pista Beijado bonito Uou Tô passando Passei Passei Começa a chover Os relâmpagos Os relâmpagos Estou Estou com 4.18 Adiantado Em relação ao tempo anterior Isso Não decolou Está dando várias trovoadas Mas não chove Vai querer chover na última volta? Ah, tá Começou a chover agora Em relação ao tempo É 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 Não derrape Quer dizer, não rode Derrapado, derrapou Vamos pra vitória, carrinho Meu carango Uou, vai Dá no pé Mais uma vitória Até que enfim Não precisa reiniciar E nenhum Dos dois eventos Aumentou o inventário Que beleza Vou pra onde agora? Vou jogar aqueles dois eventos Lá no aeroporto E depois irei naquela estrela amarela Lá na última área Região que eu tinha liberado Pra minha direita Direita à esquerda Vou pra esquerda no final Direita E agora Próxima direita Próxima direita Já passa direto E aí E aí E aí E aí Jarlato, larguei ele a primeira fila Não bata em meu carro não Quer dizer, pode bater, mas não vira em meu carro A U já se lascou lá Não adianta eu largar na primeira fila Que os caras Ficam desesperados Passei Passei, passei Ainda não Tive que fazer a curva aqui Não vira em meu carro Ó avião Decolando Que maneiro Quer passar? Vai lá Não bate em meu carro não Jogar com um carro bom é outra coisa E esse carro pode ficar melhor ainda Já começou a chover? No final da primeira volta? Tá né? Tudo indica que vai chover duas vezes Duas vezes nesse mesmo evento Já que a chuva já apareceu logo no final da primeira volta Nenhuma vez Tinha acontecido isso? Opa! Que linda curva que eu fiz De novo Outro avião Decolando da mesma forma Ai, tipo, bati Demorei freia E aí Amém. 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 De novo. Tá parecendo um loop. Já repetiu toda hora a mesma coisa. O pessoal passava aquela reta ali no início dessa reta. Que passa um avião decolando. Agora dá pra fazer essas curvas aqui. Curvas. Que eu fiz ali sem tirar o dedo do acelerador. Não tá chovendo. Vai bater. De novo. Quatro vezes. É só passar aqui nessa parte. Que rola um avião decolando. Que passa né. Um avião decolando. Tá né. Vamos ver. Olha o outro avião. Passamos lá. Só não reparei se ele também passou. Nas voltas. Nas voltas anteriores. Nossa galera. Venci agora. Toda tranquilidade. Líder é de ponta a ponta. E continua assim. Na próxima volta. Na próxima corrida. Melhor dizendo. Vou largar de novo. Na primeira. Fileira. Na primeira fila. Tem que ir. Do mundo. Automobilístico. Os caras se matando. Querem passar. De qualquer forma. Isso. Usou nitro. Usou nitro e freou. Friou. Com antecedência. A curva estava longe ainda. Vai passar o avião agora. Agora não passou o avião. Decolando. Que retom maneiro. Tá passando o avião lá. Passou aquele avião lá. Passou aquele avião. Vôn. Passou. Aspensou aquele avião. Passou aquele avião. Passou a mechanics paradise. Agora passou o avião Decolando Quase bati Vou olhar pra trás Pra poder ver o avião E também ver os caras Estão atrás de mim Ah, passou de novo o avião aqui Você vê que agora Passou com um pouco de atraso Andei bem nessa curva Vai ver outro avião Até esqueci de usar nito Na reta O evento anterior, galera Que eu tinha dito Quando choveu no final da primeira volta Eu achei que ia chover de novo Acabou não chovendo Que bom Agora que eu lembrei Mais uma vitória com moral Com muita moral Liderei De ponta a ponta Todas as voltas Que beleza Opa Aumentou mais O inventário Da concessionária Esse outro evento Fica aqui embaixo Fica Fica Dei uma moscada Agora Que eu tinha bebido água Espero pra poder beber água Quando rola O carregamento no jogo Ou alguma cena Passar os dois Passei um só Vai passar o outro Esse evento tem três voltas E não quatro Que beleza Menos uma volta Vai bater Vai bater também E aí Irmão gêmeo RX-8 Vira meu carro Não Sua besta Sai daí RX-7 Chega pra lá Quem mandou Querer me virar Toma Ai Bati Castigo Dei o tronco nele De ter que virado meu carro Só não virou totalmente Mas eu virei o carro dele totalmente Me vinguei E me lasquei em seguida Foi lá pra trás Pra trás Pra poder Tirar onda com a cara dele RX-7 Vai pra lá Vai Senão eu vou fazer você Virar também Ai Bateu lá Última volta Não posso dar mole É É É Viu Gaste essa bagaça Pronto Nem precisa correr mais Opa Próxima corrida Ah tá É a segunda Achei que eu já estava jogando a segunda E não Joguei a primeira Opa Opa Várias curvas ali Yes Bem estreitas Você vê também são três voltas Mas tem umas curvas aqui Bem Indiabradas Uvas sinistras Uvas sinistras Ah Uvas Quadradas Complicadas De serem feitas Isso Continua Ai Tu freou pra que Sua besta Queria continuar pegando nitro na tua traseira Na verdade Na verdade é pegar o vácuo né O vácuo que faz aumentar O nitro Ao Ultrapassar um carro No trânsito Ou ficando na traseira De um oponente Ai vai liberando esse vácuo E o vácuo vai aumentando mais ainda O nitro Ah Tá desesperado ai Porque eu vou te passar Não quero te virar de novo não E ai Viu Será que vamos conseguir Fazer essas curvinhas aqui Sem tirar o dedo acelerador Ai Quase bati Consegui Mesmo chovendo Isso Beijei Ai Beijei também Tchau Tchau Opa, fiz lindamente essa curva Fiz aquela curva lindamente Até que enfim, parou de chover Mais uma curva feita lindamente Essas curvas fechadas Meta meu litro aí Isso, encheu Bate não Isso Posso dar mole Quero reiniciar não Isso, encheu Opa Venci Que beleza Mais uma vitória Para o meu currículo No jogo Isso aí carro Comemore Como se meu carro estivesse comemorando sozinho Próxima corrida E se não me engano E se não me engano agora sim São três corridas desse evento Pelo menos é o que eu acho Eu acho que é sim Os caras se matando Até viraram o cara Viraram o Fox Vai para lá Vai para lá Pode usar o teu nitro Não conseguiu me passar Usar o teu nitro Opa Opa Que driftada bonita Derrapei sem querer E ainda é para ser ele Após Ter Driftado Ter derrapado Rx7 E Rx8 Irmão Mais novo E irmão mais velho Sentindo minha falta Irmãos né Irmãos Mais velho Que é o Rx7 E irmão mais novo Que é o Rx8 Ai Beijou ali Não Chega a derrapar carro Ai Bati Derrapei Valeu Para o empurrãozinho Pode usar o nitro Também tem o nitro Para usar Ai A última volta Estou buscando Estou achando Que teria mais uma volta Vai para lá Para de virar Meu carro Desgraçado Velho Virou meu carro Que poxa Agora tive que iniciar Para mim Só importa No meu lugar Olha lá Os caras Se matando Ali Ficava para trás Mais um Que ficou para trás É o Fox Está aqui Estou passando Passei O RX8 Ficou para trás Foi um dos carros Que deve ter rodado Tchau RX7 Tchau Tchau Música Ai, dei mole Se eu bater já era, vai me passar Não derrape carro, isso Usa esse recheio de nitro, isso Pronto Até que vem, venci Comemore É, eram três voltas, três corridas, galera Fiquei com 24 pontos Oito vezes três, 24 Pensei que era um só Duas corridas, eram três Aumentou O inventário da concessionária Agora eu vou nessa estrela Amarela que está pra cá Tem um evento lá em cima Nas montanhas, aquele evento roxo Eu esqueci de ir nele quando eu estava lá Torcer pra uma das estrelas amarelas Aqui embaixo No mapa, né Me mandar pra lá Passei do mesmo longe Tinha um evento, galera Oculto Pra cá Quando eu joguei aqui em play Eu não tinha visto na minha tela Sendo que quando eu assisti o vídeo Eu passei Pelo evento e não tinha visto Estava bem pra cá Estava por aqui Não sei se ele está disponível de novo Tá não Os eventos aparecem aleatoriamente Estava aqui Ou estava ali Uma dessas localidades aqui Eu tinha até vindo pra cá Depois que eu passei por ele Não tem nada pra cá Ou ele estava aqui Ou Mais aqui na frente Estava aqui nessa área Nada de evento Oculto Aqui tem Não Vai tirar foto Tem evento aqui Oculto Não Vai tirar foto aqui Vai aparecer na capa Ou vai me mandar pra algum lugar Vai mandar pra algum lugar Vai mandar pra onde? Ah lá pro Pra área Pra região Do meio Do mapa Eu tenho que Ir para trás Virar a direita Seguir reto Ai Bati Aqui galera Se eu continuar dentro do carro Que eu bati O meu carro fica piscando direto Não para de piscar Enquanto eu estiver dentro dele Do outro carro que eu bati Agora saí Parou de piscar Até faz sentido Porque dois corpos Não podem ocupar O mesmo espaço Pelo menos Pelo menos Pelo menos eu Postei pra vocês É pra cá É Campeonete meu nitro Direita Direita Não passei direto É aqui É aqui Será que vai dar tempo? Mesmo eu ter passado direto Da entrada do túnel Ai Tá aqui do lado É Foi praticamente onde eu comecei Sei que o evento Foi aqui atrás Onde eu tinha começado Valeu pelo nice Mais uma Capa de revista E agora Tem duas estrelas E uma delas Vou voltar Pelo mesmo lugar Mesmo Mesmo caminho que eu vim É pra cá? Pra direita? E agora? Me confundi Não Acho que vai continuar Aqui Em frente É por aqui mesmo Eu vim daqui Tem alguma coisa pra cá? Não Pra direita não Nada de evento oculto Ou Grana Vai mandar pra onde? Ai Lá pra sempre Pra onde? Eu queria ir Era justamente pra onde? Eu queria Queria não Quero ir Vamos Bora lá 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 tem um evento roxo Que eu vou Finalizá-lo Lá tem um evento roxo Que eu vou Direita ou esquerda? Esquerda Música 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 Uou! A CIDADE NO BRASIL 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 Olha ele Pensei que tivesse aparecido outro evento oculto que eu tinha feito um lá? Anteriormente Outro irmão geme aqui no meu lado esquerdo Outro RX8 Bate meu carro não, sua besta Ele tá com o mesmo neon Que está no meu carro Mesma cor Maneiro Ah, o outro já tá sumindo lá Para de admirar O meu carro E o carro Do oponente Tô passando Passei Bate meu carro não Me passa sem bater Sua besta Ai, quarta marcha não Terceiro Terceiro é isso? E o outro já tá sumindo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, bati! Vou continuar porque é a segunda volta Pra saber também se eu vou conseguir Me recuperar ou não Consegui passar os dois Rapidamente, que beleza Vem cá Falta te passar Não posso bater de novo não Última volta Ai Quase que ele bateu Tchau Fica pra trás Ah, chuva Chega que vim na última volta Aqui Hora da verdade Eu ou ele Quem vai vencer? Eu venci Eu tive a impressão que eu tinha visto mais dois RX8 Além de outro Além do meu e de outro Não sei se foi impressão minha ou não Agora tem que ir lá pra baixo Tem essa última estrela Amarela Última por enquanto, né? Que eu acho que eu tenho mais Mas pra poder aparecer Eu tenho que aumentar mais A reputação do meu carro É pra cá que eu tenho que descer? Não Ali o caminhão O caminhão O caminhão O caminhão é maior Mais longo Tomara que não apareça mais Evento Aqui nas montanhas Então eu tenho que voltar aqui Que é muito longe Esse carro é muito bom, galera Olha os caras batendo aqui Os caras não bateram Olha lá Dois carros bateram Galera Recomendo vocês jogarem com esse carro Ele é muito bom O RX8 Quem tem esse jogo E for jogá-lo Jogue com esse carro Que vale a pena Passei alguns sufocos Mas foram poucos Em relação Ao carro anterior Que eu estava jogando Foi o A3 Vou entrar nessas lojas aqui Pra saber se tem mais alguma coisa Pra poder colocar no carro E aumentar mais a reputação dele Porque tem que aparecer Mais Campeonato Que possa disputar não Para o choque não Não Aeroforos já tem Tem melhor Tem mais Pra aumentar mais a reputação Tem Apareceram mais Aeroforos Pra poder aumentar mais A reputação É o que eu vou fazer agora Daqui pra baixo Aumenta mais A reputação Acho que eu vou Acho que eu vou Colocar esse Ou esse É, vou colocar Um dos dois Gostei mais Gostei mais desse aqui Pronto Coloquei Deixa eu ver se Apareceram mais Novos aqui Não Os para-choques E saia não Capô Apareceram mais Novos Também não Entrada de ar Apareceram mais novos Também não Farol Também não Lanterna traseira Também não Espelhos Retrovisores Não Ponteiros de escape Escape Não Rodas Rodas não Rodas dificilmente Vai aparecer Algum Alguma que Não Alguma que Vai aumentar mais A reputação Pelo contrário Diminui Fibra de carbono Continua Tudo a mesma coisa Até diminui Deixa eu ver aqui Aumenta Continua a mesma coisa 5.78 5.78 5.78 Melhor dizendo Entrada de ar Aumenta Continua a mesma coisa 5.78 Espelho Retrovisões Também Continua a mesma coisa Então ok Olha só O que aumentou Mais foi O aerofórum Aumentou 20 Tem grana Pra caramba Pra gastar Agora vou ver Aqui na pintura Se tem como Aumentar mais Um pouco A reputação Tem como Aumentar Deixa eu ver Qual a cor Que eu tinha colocado Aqui Perolizado A quarta cor Aerofórum Será a mesma coisa Agora tem que usar O mouse Isso A mesma coisa Não vou aumentar Nada Não aumenta Nada De reputação Colocar a cor No aerofórum Que bagaça Entrada de ar Aumenta nada Espelho Não é fibra de carbono Não tem como Não aumenta Também mais nada Aros Não Freios Não Aumenta mais nada Deixa eu ver Se tem algum Algum vinil Que aumente Ah tem que tirar O meu Pra poder Ah tá de brincadeira Tem que tirar Pra fazer o que Ah 5,78 Caiu pra 5,70 Não tem nenhum vinil Que aumenta mais A reputação Tem mais nada que aumenta a reputação Qual foi Qual foi Adesivo Já coloquei tudo Que tinha que colocar Ah parece Que é isso mesmo Agora tem que ir na loja amarela Pra mexer mais no visual Pra ver se tem alguma coisa Que aumente a reputação Uau Era fora maneirinho Não queria trocar Aqui e lá não Mas Esse aqui também é irado Maneirinho não É irado mesmo Foi obrigado a trocar Pra poder aumentar A reputação Em É O que é isso? Isso aqui não aumenta a reputação, neon, neon deve ter aparecido, novos neons, ah apareceram, agora com pisca pisca, e intermitente, tem a cor que eu tinha, tem, pronto, não tem como colocar neon no motor nem na mala, em surfilme apareceu, em surfilmes melhores apareceu, apareceram, aquamarina, escuro, iridiscente, nossa, acho que é esse mesmo que vou colocar, vou colocar, luzes apareceram melhores, aumenta mais a reputação, não, squeeze também não, e não squeeze, desnize, também não, som, modelo, porta mala, já tem já, já coloquei já, também, voltou para o início, de novo, vou ter que colocar aro, ai, vai aumentar mais a reputação, vou ter que colocar o aro, sou obrigado, não queria trocar minha roda não, vou ter que colocar, para poder aumentar a reputação, vai para 6.06, ai, acabou, ai, essas últimas aqui, aumenta mais, aumenta mais ainda, vou colocar essa aqui, não era o que eu queria, mas, sou obrigado, para poder aumentar mais a reputação, pronto, passei de 6.0 de reputação, fiquei com 6.16, Opa, capa de revista, foi por isso, galera, parece que eu imaginei, apareceu onde, apareceu lá em cima, eu estava lá, bosta, vai ter que voltar lá para cima, e, esqueci de colocar na tela, liberar na tela, fazer aparecer a imagem do controle do Xbox One, as vezes, galera, eu esqueço de, tirar ou colocar, não tem como deixar automático, se eu deixar direto, essa imagem do controle do Xbox One na tela, vai ficar bem, esquisito, vou para o lado direito, é, pelo lado direito, vai ficar bem, esquisito, até mesmo quando rolar a cena do jogo, vai ficar aparecendo lá o controle, durante a cena, a imagem do controle do Xbox One, que é por onde eu jogo, vai ficar aparecendo na cena, nas cenas, né, então eu prefiro ficar tirando e colocando, durante, durante as cenas e os carregamentos, as vezes eu esqueço, de tirar e colocar, já aconteceu e vai acontecer de novo, de rolar carregamento, e eu esquecer de tirar, faz parte, já aconteceu também em outras gameplays, não só isso, que eu acabei de falar, mas também, de eu esquecer de colocar de volta, mas pelo menos vocês sabem que eu jogo pelo controle do Xbox One, e sabem mais ainda, que eu jogo passando marcha, quando o jogo é simulador de corrida, que nem esse aqui, eu jogo somente trocando as marchas, aumentando ou diminuindo, diminuindo elas, só jogo, game de corrida, com marcha automática, quando o jogo é arcade, e não simulador, vai tirar foto, ou vai mandar para algum lugar, não tirou foto, mas já está pronto aqui, ai tem que tirar foto sim, vou trocar, pensei que tivesse, ia mandar para outro lugar, tirar foto em outro lugar, deixa eu trocar aqui, mudar a visão, só tem essas três, só, deixa essa aqui mesmo, Ah, está maneiro, não vou mexer aqui na exibição, senão vai desvirar a roda do carro, as rodas dianteiras, e também vai sair a fumaça que eu deixei, apareceu lá, quando acelerei, olha lá, ficou maneiro, ficou erado, agora vou nessa última estrela, será que, se é que será a última, não sei, não vou voltar para aquele caminho ali, É praticamente a mesma distância, se eu fosse para o outro caminho ali, o caminho lá de trás, Bateu racha, já contei que ia lá para baixo, Ah, foi para o lugar errado, Bateu racha, Bateu racha, Bora, Bateu no meu carro não, vai, bati, vai, bati, vai carro, isso, continua correndo, Não volto pra montanha não Sai daqui da montanha Bosta de carro O trânsito tá bem maior agora Tem mais quantidade de carros no trânsito Não vai direto não, vira à esquerda Ai, vira à esquerda, isso Isso, fica preso aí Ai, eu bati Eu não passei ele, que bosta Sai de cima do meu carro Ah, ele mudou Ah, vou perder esse dinheiro Deixa pra lá Que bosta O que é, carro? É, galera Controle aqui do Xbox One As baterias deles As baterias deles descargaram Vou tentar trocar aqui Vou pausar E pausar a gravação Pausei o jogo Agora vou pausar a gravação Voltei, galera Tive que pausar o jogo E pauser também a gravação E agora ambos Estão despausados E vocês podem ver, galera Que eu estou em um local totalmente diferente Isso porque Foi o último lugar que eu tinha Saído dessa loja O carregamento O que aconteceu no jogo E aí, galera O que aconteceu? As pilhas do controle do Xbox One Descarregaram Até aí, normalmente É normal Eu as troquei E pra piorar, galera O que aconteceu? O jogo Ele não reconhece Mas o controle do Xbox One Automaticamente Assim que eu coloco As pilhas Recarregáveis Carregadas As novas pilhas Quando eu tiver trocado O ruim É isso Aí eu tive que Enquanto o jogo A gravação estava pausada Eu tive que fechar o jogo E abri-lo Novamente E o que eu tinha feito antes, galera Agora eu tenho que fazer de novo Que é essa Estrela amarela Eu acho que até Não está na tela O controle do Xbox One Agora Não sei se vai estar agora Que eu apertei aqui pra colocar Ou se já estava Não lembro Então são coisas Galera Que Acontecem Inesperadamente As pilhas do controle Do Xbox One Que é Por onde eu jogo Descarregaram São pilhas Recarregáveis E aí Descarregaram Eu Não consegui mais Mexer num carro Tentei mexer Com o teclado Mas é Meio que impossível Jogar Pelo teclado Pra mim É impossível E aí Tive que fechar O jogo E abri-lo De novo E aí Quando eu Voltei pra cá Pra o mapa Reapareci Naquela loja Amarela De acessórios Visual do carro De acessórios Externos E agora Eu vou ter que tirar De novo A foto Que eu tinha tirado Para continuar Na história Do jogo Vai carro Sai do lugar Pai de cortar pneu Isso Não Volte Eu não estou conseguindo Fazer a parada Que eu queria fazer Antes Pronto Consegui meio que Dar a marra Pronto Chega Sem querer Salva Essa bagaça Vai Salva Sai E eu Não vou Fechar o jogo Agora mesmo E vida Que segue Galera Continuando Aqui A gameplay Pelo imprevisto Que aconteceu Até porque A gameplay Está Maneira Para poder Encerra Finalizá-la Para poder Finalizá-la De forma Inesperada Vamos de racha Vamos Ah Não veja o carro Não No Man Did you just say Something to me A block back Just shut your trap And lay it down When it counts Um Vamos Um True Um 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 Ai, quase que ele passou direto Ele bateu, vai Ganhei 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 200 conto Acho que foi isso Batei mais racha não Não apareceu evento no aeroporto Acho que só falta um evento Aparecer lá no aeroporto Não sei se Irá aparecer no aeroporto Ou em outra Localidade, sei lá Não sei se falta somente um mesmo Mais uma capa de revista Ué Ué Não sei se Não sei se Não sei se Não sei se O jogo não está salvando Eu só fechei o jogo e abri de novo Ai vai ser Os colachos Ai vamos fazer a gameplay Como que eu vou Ai eu finalizei essa gameplay Pra iniciar a próxima Como que eu vou dar continuidade Se o jogo não salvar Eu to lascado Torcer pra que volte a salvar 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 Não bate meu carro Muito menos vire ele Vai lá O bug Vai lá De novo Torcer pra que volte a salvar Zero Ros tearing You Of Der Abertura Abertura Maneiro esse som Bonito Como se fosse um som Hipersônico Bem irado Nossa Coloquei muita Uma distância muito grande Para os caras Tem que manter essa distância Ah roda não Não derrapa para poder rodar não Ah que bosta Já diminuiu a distância Brincadeira não Essa porcaria de chuva no jogo Para poder atrapalhar A chuva ela Não aparece aleatoriamente não Nos eventos Elas sempre aparecem em todos os eventos Só para poder atrapalhar mesmo Diminuiu a velocidade da rampa Para não decolar Tive que ainda não Muitas Texas A propósito Muitas mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Próxima corrida. Eita, curvas fechadoras. Chega pra lá. Não derrape, carro. Isso não é pista de drift, não? Tá pra lá. Eita, curvas fechadoras. Os caras usaram o nitro na curva. Usaram perto da curva. E deve ter usado também enquanto estava fazendo a curva. Eu falei, não por lá os caras? Pô, foi um cara só, sei lá. Um carro só. Eita, curvas fechadoras. Eita, curvas fechadoras. Eita, curvas fechadoras. Até que fui mandei essa burra, burra bem zona. Eita, curvas fechadoras. Eita, curvas fechadoras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eles batem, mas continuem correndo. Continuam correndo, melhor dizendo. Tchau, tchau. Vamos lá, representa. Quero reiniciar de novo não. Quero reiniciar de novo mais um. Evento. Isso. Bora. Mas o evento, no caso, é mais uma corrida, né? Ganhei. Impossível salvar. Brincadeira não, cara. Depois vou ter que dar um jeito, galera, nisso. Opa! Mais uma área liberada. Mais uma região liberada. Aumentou o inventário da concessionária. Nova área liberada. Nova região. Tá bom. Chega de falar. Motor liberado. Nível 3. Que é o kit extremo. Neon do motor também foi liberado. E detalhe. No motor também foi liberado. E agora liberou também. A última área. Região lá embaixo. No lado esquerdo do mapa. Galera, acabei de completar. Finalizar a quarta rodada. Vou encerrar essa gameplay. Chega, menina. De falar. De entrar em contato comigo pelo rádio. Vou encerrar essa gameplay. E voltarei em breve. Na continuação dela. Lembrando, galera. Que se eu conseguir recuperar esse save game. Aí sim. Eu voltarei. A continuar esse save. Porque como vocês viram. Pelo erro que aconteceu. Que eu tive que fechar o jogo. E abri-lo novamente. O jogo carregou. Sendo que ele não tá salvando. Aí vou ver se eu consigo. Salvá-lo. Nem que eu tenha que jogar de novo. De onde eu parei. Sem estar só gravando. E... Pra poder continuar. A próxima gameplay. Que será a quinta... É... Quinta rodada dos eventos. Beleza, galera. Tamo junto. E até lá. Um... Vamos lá. Quinta rodada dos eventos. Vamos lá.